Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se agora nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, não retorne assim, eu vou ver que o Natal existe, que ninguém é triste, e no mundo é sempre amor. O Natal tem que estar lá, o meu amor linda faz pra você, pra você. Natal tem que estar lá, o meu amor linda faz pra você, pra você. Natal tem que estar lá, o meu amor linda faz pra você, pra você. Natal tem que estar lá, o meu amor linda faz pra você, pra você.